Você está olhando para onde, sua desgraça? Oxe, Sueli, eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para o céu! Fica esse negócio de olhar para o céu que eu te envio para lá, viu? Oxe! Eu não olhei para ninguém não, você é maluca? Eu olhei para quem? Você gosta de olhar menina de biquíni, né? Que menina de biquíni? Você acha que eu olhei para aquela menina de biquíni? É com biquíni floral, três brincos na orelha e uma corrente. Você acha que eu olhei para ela? Você olhar para ela, meu Deus, isso é falso testemunho que você está levantando. Se eu olhar para ela, eu quero com um arco em sua cabeça hoje ainda. Se eu olhar para ela.